E a tecnologia de inteligência artificial segue evoluindo e uma das principais empresas do setor anunciou uma nova ferramenta. A OpenAI apresentou os primeiros vídeos gerados em uma plataforma através de comandos simples em texto. A ferramenta permitiria aos usuários criar vídeos realistas a partir de comandos simples em texto. A empresa de inteligência artificial, apoiada pela Microsoft, disse que a nova plataforma estava em fase de testes, mas lançou exemplos do que já é possível fazer acompanhados do texto utilizado para gerar cada um. De acordo com a OpenAI, a Sora pode gerar vídeos de até um minuto, mantendo qualidade visual e aderência à solicitação do usuário. O modelo também poderia gerar um vídeo a partir de uma imagem estática, como uma foto. Sam Altman, CEO da empresa, disse que o acesso à ferramenta foi oferecido a um número limitado de criadores. Ele também pediu que os usuários sugerissem comandos e depois postou os convincentes resultados. A startup de São Francisco avisou que o modelo atual tem fraquezas, como confundir direita e esquerda ou falhar em manter uma continuidade visual ao longo do vídeo. A OpenAI afirmou que a segurança será um ponto-chave e que seriam realizados testes de adversidades com usuários tentando provocar falhas na plataforma, gerar conteúdos inapropriados ou fazê-la sair dos trilhos. Meta, Google e Runway AI também estão trabalhando em uma tecnologia de inteligência artificial de geração de vídeos a partir de textos e já lançaram demonstrações similares. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.